O que é que fazias pela Selecção? Eu, eu para a Selecção, olha, eu para a Selecção telefonava à minha mãe e dizia que não ia comer a casa Acredita em mim, que eu para a Selecção fazia Está a dizer? Viva a Selecção, todos juntos vamos bri-bar-e, bri-bar-e Todos juntos, nós todos juntos vamos todos juntos vamos bri-bar-e Selecção no Mundial, olê Faz parte desta grande Selecção, é, Selecção E viva a Selecção Não sei o que dizer mais, mas viva a Selecção Vamos todos bri-bar-e Selecção, Selecção Ohhhh Yay Fim Obrigado.